A história da igreja é fundamental para muitas coisas, dentre elas para a gente aprender a não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Muita gente afirma isso e eu creio que continua sendo verdadeiro o pastor ter ciência, de como é que a igreja falhou no passado e como não falhar. Mas não é só simplesmente não repetir erros, eu diria que é saber como é que a igreja lidou com problemas do passado. Então assim, a sabedoria, a audácia, a fidelidade a Deus, então todos esses elementos fazem parte de aprendizado com o passado. Então, por exemplo, pegar personagens como Atanásio, às vezes criticado por ser muito briguento, mas tão importante na manutenção da ortodoxia. Então você pode entender que há certas coisas que são negativas de um personagem sem desconsiderá-lo como importante para o desenvolvimento da teologia. Eu creio que isso é importante. Não só isso, eu diria também que é entender de onde a gente saiu. Um erro comum de alguns pastores hoje é olhar para as escrituras como se eles estivessem descobrindo as coisas pela primeira vez. E por falta de diálogo com a tradição, eles esquecem que eles fazem parte de uma comunidade que é católica, não só no sentido geográfico, universal no sentido geográfico, esse é o sentido de católica, mas no sentido cronológico também. Os reformadores frequentemente falavam que eles eram católicos no sentido cronológico, eles estavam na tradição da igreja cristã. Então eu acho que essas são razões excelentes para um pastor estudar a história da igreja.